O estado da Flórida emitiu um alerta aos moradores O motivo é o furacão Helene, que está previsto para atingir a região nesta sexta-feira trazendo consigo tempestades catastróficas e mortais na parte da costa de Big Bend, localizada na Flórida O Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos alerta que o fenômeno pode causar inundações de 4,6 metros a 6,1 metros em Big Bend Cerca de 800 voos foram cancelados e 10 condados emitiram ordens de evacuação parcial por causa do furacão Helene, que pode ser o mais forte a atingir os Estados Unidos em 2024 O governo estadual ainda alerta que a tempestade pode atingir a parte central da Flórida A tempestade Helene se formou no Caribe e ganhou força durante esta semana se transformando em um furacão de categoria 2, com ventos de até 155 km por hora sendo descrito por autoridades como catastrófico e insuportável Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti